o registro de um náufrago hoje tem um minuto que eu naufraguei andar um giro está completamente a deriva ó completamente a deriva atrás de mim um belo pôr do sol ó que maravilha super relaxante esse passeio de barco no fim da tarde pessoas pescando e eu simplesmente no meio da lagoa num bote laranja com o celular na mão um saquinho de reserva caso haja algum imprevisto refletindo na vida passeando pensando esse é o meu jeito de relaxar aí o pessoal pescando baixar o pênis o pôr do sol que maravilha tomando branca aqui ó opa freia mais um pouquinho opa olha que maravilha cara de pôr do sol que porra do sol lindo do meio da lagoa uma foto panorâmica ô benção as fotos minhas também né isso aqui é vida só curtindo a verba lembrando que o bote tá furado né tá com micro furo só que como eu peso quase 100 quilos já pode ver que ele já tá na hora até de ir embora né que eu agora já deu uma envergada aqui ó tem que colar o furo é um microfuro cara mas faz um faz uma lenha lá ó ó que isso tá doido olha o pôr do sol bonito viu panorâmica perfeito é isso aí mais um registro de aventura do rodrigo diretamente pra você obrigado por assistir os meus vídeos tchau